Sejam bem-vindos a mais um episódio de Sky Survival Voltamos galera, demoramos Voltamos Mas voltamos Estamos desfocados Por que desfocados? Porque o CF sumia Como assim? Oi? Como assim? CF Mia? Como assim CF Mia? CF sumia, do nada Sumia? Quem sumia? Quem sumia? Você O Gato Mia? O Gato Mia? Oi? Marco Polo? Oi? Marco Polo, hã? Que isso, cara? Bom, galera, era o seguinte Estamos de volta e temos uma novidade bombástica Já vai ter um gladiador agora, logo de cara Com um dos participantes Sendo o Taz Maníaco, galera Caraca, vocês pediram pra esse maluco lutar, hein, velho? Cé louco, meu Tipo, eu acho que o Taz foi o primeiro A tentar participar do clã, né? Sim Ele lutou, se eu não me engano, contra o Rue Sim, e aí o Rue ganhou dele numa melhor de três Eu acho que ficou dois a um pro Rue E a gente falou que um dia o Taz ia voltar, né? Pra participar de um gladiador Assim como todos os outros que já perderam Vão ter uma chance de participar no gladiador Então hoje a gente tem aqui quatro caras que vão lutar Sendo que só um deles vai ganhar, galera Temos o Taz Maníaco Temos o Samuel Bonito Caraca, Samuel Bonito, moleque Não é contra o Samuel, não, hein, cara? É lógico Temos o Dudu Dal Bianco, galera A gente já passou as regras pra ele Vocês sabem que no gladiador a gente dá os itens, né? E no caso hoje nós teremos Full diamante Espada de pedra Três, pra caso quebre Vai que quebra essa desgraça, né? Isso vai quebrar, cara Vai quebrar, velho E uma acelerada com cenoura, galera Então vamos recolher as esponjas E daí distribuir os itens, beleza? Cada um pega, sei lá Cada um pega um full aí Eu vou pegar item aqui pra dar também Pega dois alguém aí pra distribuir E eu vou pedir a esponja Galera, mandem as esponjas pra mim Aí você pegou Olha os caras, beleza Eu vou pegar aqui a esponja do Samuel Bonito A gente já viu que todos eles estão sem item nenhum E aí a gente vai dar exatamente os itens certos Pra eles lutarem, galera Beleza? São 16 cenouras e 16 maçãs? Isso, exatamente, parça Posso dar pro Samuel Bonito? Pode dar, pode dar Deixa eu pegar a esponja aqui do Tass Beleza Eu acabei confundindo a minha maçã aqui Mas peraí São 16 maçãs e 16 cenouras É que você juntou, né? Eu juntei também É, então Mas beleza, galera Sem erro Os caras ficam me dando tapa quando eu chego, cara Vai ficar sem item Galera, uns itens aí Deixa eu guardar as esponjas ali em cima E, cara, eu tô sentindo que esse gladiador vai ser O mais foda de todos Porque, mano, olha a madura dos caras Vai durar 3 anos isso aqui, galera Cara, eu sempre esqueço de tirar De dar home aí Vamos dar uma olhada No inventário dos 4 Pra ver se tá tudo certo Eles têm 3 espadas de pedra Maçã dourada Cenoura Vamos ver o gamer Rafael Beleza 3 espadas de pedra Maçã e cenoura Vamos ver o Dudu Dá o Bianco 3 espadas de pedra Maçã e cenoura Samuel tem 2 pães ali Tá roubando com 2 pães a mais Olha esse Samuel é bonito roubando Eu acho que Eu vou roubar esse pão do Samuel E vou tirar 2 2 maçãs do Taz Porque eu vi que ele tá com 2 a mais Mas beleza, galera Só pra ficar justo Para depois Nossa, que 18 Oi? É o Taz Acho que tava com 2 a toa Na Hotbar Beleza, galera Bom CF, você pode fazer as honras Quando você quiser De dar aquela contada marota E vamos nessa Contada marota? Deixa eu só mandar as regras Aqui pra eles Seguinte, guerreiros Estão prontos Vamos ver se todo mundo tá pronto Eu acho que eles querem ganhar, galera Samuel bonito já tá pronto Dudu também Sim, capitão Sim, capitão E o Taz mais ou menos Mais ou menos Taz nunca confiante, né mano Beleza, galera Aquele que sobreviver Vence e entra Pros delícias Pode ir Pode ir, CF Gayzão Beleza, galera Vambora, vambora, vambora 2, 1 Abram as porteiras CF, que tinha esquecido Que tinha esquecido Já vi Eita, o Taz não saiu Nossa, os caras já tão se batendo Tá tendo um x1 entre o Taz e o Dudu Nossa, mano Isso aqui vai ser uma treta insana, né Mano, é muito hora Porque tipo, um é jogado pra perto do outro Aí um dá um tapa assim no outro E volta a lutar com o cara, tá ligado Nossa, velho Eu tô vendo que, mano Essas espadas vão quebrar E os caras vão lutar na mão, velho Isso é muito bom, velho Com essas maçãs Que param aí mesmo, hein, cara Olha isso, juntou tudo agora Não, eles não param de comer maçã, cara Meu Deus do céu, gente O Samuel deu uma combada mítica no game, Rafael, ali Nossa, esse Samuel tá puto Eu acho que ele vai ganhar, velho Na moral Será, mano? Mano, o Taz Olha o odd no coração dele Eu aposto as minhas fichas no Samuel bonito Ele não toma dano, velho Você é louco, galera Vamos, Taz Vamos Eu quero que o Taz ganhe Cara, eu acho que o Dudu vai matar o Taz E o Samuel vai matar o Taz O Taz tá com problemas, galera Realmente, vamos ver o que vai acontecer Porque o bagulho vai ser louco Ih, Taz O Taz ficou Ah, ele ia fugir E não conseguiu fugir Que louco, tio Bora, velho Vamos, velho O cara já grudou o maluco na grade ali, velho Você é louco Eu queria ver os caras se batendo tudo junto Mas eles ficam no X1, tá ligado? Não tem muito o que fazer, né, cara Fazer uma arena menorzinha, tá ligado? E eu, se fosse Samuel, parar de bater no outro Ia bater nos outros dois, velho Fazer uma treta insana, sei lá, velho Sim, dois batendo em um, né? É, então Mas é que sempre dá um X1, né? Será que seria interessante uma poçãozinha neles, cara? Não, CF, não interfira Não interfira Imagina, o cara joga uma poção de força e acabou, velho Já ganhou De speed, tá ligado? É, eu ia jogar de speed De speed não faz não De blindness, blindness é boa Pegou em todo mundo Nossa, velho Deco, você tem aquela poção de blindness? Não, que blindness? Vocês vão... É Ou tá escompando do tu ali dentro do buraco, velho Isso é louco Que isso? Vou até jogar um... Com speed o cara deita, né, mano, ó Night Vision Night Vision Que Night Vision, velho Não precisa de nada CF é doente, cara Vou jogar no login também A gente não adianta nada, burro O Dudu já deitou, galera Dudu já era Uma menos, velho Ih, agora o Taz O Taz matou o Dudu, velho Ele tava X1 com o outro Aê Ô, seu viado Aê Doente mental Beleza, galera O nosso gamer O Rafael sozinho, velho Piranha, mata ele Nossa, e o Taz Sendo combado pelo Samuel ali, velho Combando agora Vai pro pau, vai Foge Pedeco Tô sentindo que vai demorar meia hora Vai mesmo Quem teve a ideia de colocar a espadinha de pedra, cara Eu sou o juiz Eu sou o juiz O CF vai acabar matando alguém, velho Eu não vou matar ninguém, cara Vamos, Taz Vai pra cima Não dá pra levar o CF a sério com essa capa Não, o CF sempre faz merda Não tem como, velho Impossível o CF fazer algo bom O que, cara? Ô, nossa, cara Ô, olha o Taz sozinho, velho Ó, tá só de longe ali, observando Vamos ver quantas maçãs cada um Vai, Taz Vamos dar uma olhada, peraí O Taz tem 15 maçãs e ele deve ter pegado do chão daquele cara que morreu, velho O Dudu O Samuel Bonito Tem só cinco Oi E o Gamer Rafael tem nenhuma maçã O Gamer Rafael não tem mais maçã, velho Esse Gamer Rafael vai morrer, galera Não tem jeito, velho Se o Taz conseguir combar ele agora, GG É tipo isso, ficou revezando quem vai lutar Meu Deus, o que é essa TNT? Eita Eita, boa Você bota TNT no negócio e já dá aquela lagada marota, né? Tá, pelo que eu vi, o cara que mais tem maçã dourada é o Taz Porque ele pegou do Dudu Bianco lá que ele matou O Gamer Rafael não tem mais nenhuma e o Samuel tem alguma O Gamer não morre, velho, na moral Eles ficam se revezando, né, velho Sim Na porrada, né, mano? Uhum Uou, 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 x1, é x1 X1, 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 x1 Nossa, galera Mano, eu apostei no Samuel, mas, velho O Taz Vamos botar Tranca eles, nossa, imagina se trancasse eles, velho Lugin, eu vou ficar Eu vou ficar Com a mira na alavanca, velho Se eles entrarem no buraco, eu vou trancar eles, mano Meu Deus O Lugin tá brigando um pouquinho dessas coisas de mim, cara Só eu posso Já matou lá Tá, quem que vocês acham que ganha, galera? Agora, na real O Taz, né, velho O Taz O Taz O Taz Vamos dar uma olhada O Samuel tem duas maçãs douradas Enquanto o Taz, que pegou as maçãs do cara do Dudu lá Tem 12, velho Nossa Se ele conseguir usar essa maçã dourada, ele vai ganhar, velho Meu Deus Só que o Taz tá meio insano Tá meio insano, cara Tá meio desgovernado O parça já tá louco, já Ô, louco, o Samuel entrou Vamos pela live Não, não, ele tá sozinho Ele tá sozinho Ih, vai ficar sendo combado ali Não, relaxa, relaxa Saiu já Imagina a gente fazer uma trap dentro dos buracos Colocar lava e abrir, tá ligado? É, botar umas teias ali, né Como assim, lava? Não, 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 não Deixa a parada ser justa, velho Sem discórdia Bom, eu ainda posso ir no Samuel Porém, eu acho que o Taz vai ganhar, velho Só que eu tô torcendo pro Samuel Porque eu tô torcendo pro mais fraco Sempre Ô, não, cara Quase, quase, quase Socorro, velho Tô preso aqui Vou subir A gente olhou pro lado pra ver o Taz subir Meu Deus, eu não acredito que o Taz ganhou, velho Eu não acredito que a gente perdeu essa vitória O Taz mitou, mano O Taz mitou, galera Boa, Taz Nossa O cara que foi o primeiro a perder a batalha O Taz ganhou, galera Acho que ele anda treinando Deve ter treinado, velho O mundo dá voltas, né, bebê Nossa Eu acho que ele foi o único cara que não saiu comendo maçã igual um anomalíaco Não, os cara tomava dois hit maçã É, então, ele tinha 15 maçãs quando ele começou a lutar com um cara que tinha 5, sei lá Porque ele pegou do chão também Cara, o cara foi inteligente, o cara foi frio, ó O cara foi falcista GG Vamos ver se ele já entrou no nosso clã É, ele não quer entrar, pelo que eu tô entendendo Acho que a gente vai ter que matar ele Meu mãe travou O que, Deco? Você tá bem, parte Meu mãe travou Ué Tá, galera A gente vai conversar com o Taz aqui E aí, quando o Deco voltar Voltamos todos A gente bota o Taz no clã E bom, galera O Taz entrou no clã Ele venceu Boa, Taz Parabéns pra ele Carabito O cara é um mito Não tem nada a dizer, mano O cara jogou com sabedoria Na moral, galera Eu sempre quis que ele entrasse no clã Você tá batendo palma ou você tá fazendo outra coisa, cara? Dropei Dropei a alma, parte Dropei uns nós Agora, mano, agora O nosso clã é o clã mais rico Não tem como, cara Olha isso Somando a minha grana com a grana do Taz Dá 3 milhões, velho Ou seja, toda a grana do servidor Meu Deus, galera Não, na moral, velho O Taz mitou demais Deixa eu guardar uns itens aleatórios Que eu tenho aqui na minha mão Porque ele tá cheio de bosta Não sei o que é isso Beleza O Taz mitou, galera E... Tava predestinado que ele ia entrar no clã um dia, né, velho Não tem como Era o destino Peraí, deixa eu guardar A gente tem um monte de esponja aqui Vocês viram, mano? Olha só Temos nove esponjas, cara É verdade As lutas dos gladiadores, né Vai botar elas na loja ou não? Não, vamos deixar aí, velho Porque provavelmente a gente vai ter uma nova base em breve, galera Que a gente não contou pra vocês ainda Oi Oi Spoiler, próximo Falando em base Deixa eu vender então uns blocos, né Só pra, né Recuperar aquela grana Já tá tudo em bloco Que a gente já transformou Fazer um money, né, galera Fazer um money Faz parte Olha os blocos Olha o Deco, galera Bloco Nossa, gente Os caras já querem roubar meus blocos já, mano Já peguei aqui, mano Que isso, galera Ô, galera Cabo, cabo Cadê os itens de frame da sua loja, Luguin? Tão roubando, cara Eita, pega Cadê, mano? É louco, cachoeira Beleza Vou vender tudo essa parada Vamos ver quanto de grana eu fico, galera Milhão e cem mil Deco já roubou uns quatrocentos blocos, tô ligado Deco safado Tá vendendo já Olha aí Ô, ô, não Olha o meu vento Cara Vamos ver a grana do Deco, galera Vamos ver se ele tá rico Dessa vez o Deco vai comprar os recursos pra nossa nova base Oba Nada a ver Nossa, tem muito bloco de ferro, velho O povo vende bloco de ferro igual louco Você é louco, bicho É louco, mano Que isso Mas beleza, galera A gente tá construindo uma base que acho que a gente mostra no próximo episódio, né Vai ser Essa vai ser a base dos delícias mesmo, né Não vai ser, tipo, a nossa base, eu acho Não, vai ser a base dos delícias, cara Daí os delícias vão poder deixar os itens deles lá Vão pegar todas as esponges que a gente ganhou até hoje, né Proteger tudo bonitinho Porque vai ser loucura, galera Vai ser uma base assim Sim, velho, vai ser louco Ostentação, velho Na moral Acho que eu já vendi tudo Já te vendei esses diamantes E vou ver minha grana Ó o cara Vá money Um milhão e meio, tá bom Tá bom Falta só meio milhão pra consaltar Só o cara nem é rico, não Imagina, eu que sou rico Nossa, mano Esse cara tava falando O dinheiro dele não sobe Quando você chega perto dele Ele vende as coisas, tá ligado Como assim? Se você não tiver chegando perto dele Ele não dá nem ao trabalho Ele guarda e ele vende tudo de uma vez Eu tô ligado É uma piranha, né É uma verdadeira Já vou vender aqui, rapaz Opa Opa, é uma piranha? Você? Você, né, velho Opa Tá servido pra vender na loja? Que isso Boa Eu compro Que isso, o cara deu um bloco de dima aqui, viado É, deu pra mim também Esse cara tá louco, galera Bom, mas acho que É isso, né A base vai ficar linda A gente tem Muito pra Gastar, né O Deco vai aí Dar um pouco de grana Pra gente gastar Vai comprar aí umas 40 esponjas, né, Deco? Sim, aham Lógico que vai, cara Vai ter que ser uma base Grande e protegida, cara Que isso E aquela nossa base antiga, galera A gente vai deixar como cofre, né Porque lá tem os nossos itens e tals Então provavelmente a gente vai Ir pra aquela base nova Uma área pra guardar P4s Oi? Uma área pra guardar P4s O cofre, logicamente Vão guardar as nossas P4s Eu tô aqui ostentando Nossa, velho Eu preciso de mais P4, hein A gente tô com pouco, velho Nossa Mais P4s? Um 4, eu acho Sei lá Tá ok O CF que precisa O CF morre pros pelados Não, eu quero Eu quero Beleza Ô, o cara aqui Aliança não Aliança não, galera Só aceitamos inimizades Inimigos Rivais Eu quero uma guerra de clã, cara Nossa, velho Eu quero muito também Vamos arcar, na moral Vamos, cara Vamos, velho Ó, vamos dar uma olhada 5 contra 5 Acho que fica legal Ó, clã list Nossa, o clã tem 8 8 membros Cadê 5.1 E tem um aqui De 9 membros, velho Imagina marcar um 8x8 Que foda, velho Nossa, ia ser muito louco, galera Na moral Mas enfim Vocês querem que a gente faça Uma batalha de clãs Mais gladiadores Ou mais x1, né Que isso, velho Tipo, desafio A gente podia voltar a batalhar Com os caras que desafiaram a gente, né Tem um cara que desafiou esses dias Acho que eu vou buscar ele Pra ganhar uma O gladiador é muito insano, cara Eu gostei do gladiador, velho Foi muito foda, galera Mas enfim Não esqueçam de deixar aí o seu gostei no vídeo Comenta o que vocês querem Que a gente traga na série Porque isso é muito importante E no próximo episódio Então a gente mostra A nova base pra vocês Falou Valeu